Boa noite, gente! É um prazer estar aqui com vocês, principalmente que é o Dia da Consciência Negra. Então, com vocês, meu, seu, sorte! Eu vou contar uma pequena história, eu fui para lá em Hollywood, fazendo a vida marinha com o Steve Chissu, porque o Wes Anderson sabia que o Fernando Meirelles foi o último diretor brasileiro que havia feito um filme com um casting negro muito grande, e ele precisava de um negro brasileiro que cantasse, que pudesse escrever as versões das músicas, ele deu características específicas, porque no roteiro dele, a personagem se chamava Pelé dos Santos, tinha que ser um negrão, tinha que ser brasileiro, e que se fosse parecido com o Pelé era melhor ainda. Fiz um videozinho assim, tipo, botei um tripé lá numa câmera, fiz, botei uns almoçados, pra pegar uma cerveja lá, pra ver um inglês macarrônico assim, sabe, bem ruim. Falei pro cara aí, toca assim e tal, fiz teatro, se quiser tamo aí e tal, para, beleza, liga nós. Aí eu mandei o vídeo pra ele e pirou, porque isso foi uma, uma, uma referência. Ô Angélica, eu era louco por ela. E aí, biscapé? Tivei tirando foto, né? Olha como é sair bem nessa. Vindo de qualquer manhã. Falando sério. Sério? Beijo. Porra do sol, praia deserta, beijo na boca. Eu achei que o negócio ia rolar ali mesmo. Aquela hora do beijo e tal, virou um, um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi um frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. E, e acabou sendo muito legal porque as pessoas ficaram curiosas com o meu trabalho. Então, mesmo sendo uma personagem relativamente pequena, foi através da Cidade de Deus que eu consegui minha gente lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz o teste do Eu Sou Lenda, com o Will Smith, que foi muito bacana, porque só de fazer o teste já tinha sido incrível. Eu fiz um teste, e foi muito legal esse teste, e eu voltei pro Brasil. E aí de repente eles ligaram e falaram, não, a gente quer que você faça o teste com o Will. Aí eu... Aí eu peguei o meu e fui. Foi super legal. Tchau. Tchau.